Música Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato Galera, hoje a gente vai dar um rolê por aí, a gente vai tentar domar um animal lendário, cara Sim, vamos tentar domar um hipogrifo E depois se a gente conseguir, eu vou tentar apostar uma corrida com o Carlinho, mano Vou ver qual que é o hipogrifo mais rápido que tem Será que, galera, se a gente usar essa galinhazinha aqui pra ficar mais rápido no hipogrifo, será que ela dá diferença? Vamos ver se eu consigo passar a perna no Carlinho, mano Usar ela e a gente sai correndo mais rápido que ele Ó, eu tirei os filtros, galera Porque tá acumulando muito, ó Então eu tirei os filtros pra vir tudo pra cá, cara Que venha tudo pra cá, whatever Puxando aí, ó A maçã é 128 A madeira é 32 Dois packs de madeira dá um de maçã Porque eu vou fazendo farms, vamos desenvolvendo conforme a gente for precisando, galera Não quero dar aquela ruchada sinistra Porque senão vai perder a graça, a gente já não vai ter mais o que fazer, tá ligado? Então vamos na maciota e é nóis Vamos lá, vamos fazer uma safarinete aqui Cadê? A gente deixou também fazendo móveis fio, ó Móveis fio, stackzinho, tem 294 Feito? Fazendo a safarinete, a gente consegue pegar praticamente qualquer bicho, cara E agora, galera, tudo que a gente tem que fazer é procurar o animal por aí, mano Vamos pra aquela banda ali que eu acho que tem ali, mano Vamos, galera Eu achei um grifo, cara Tá aqui, ó Vamos ver se a gente consegue pegar ele, galera Desce aí, grifo Vamos ver se a gente consegue domar um grifo, galera, pra nós Ih, cara, eu quero pegar ele pra nós, velho Vamos, desce, desce, desce Ah, meu queridão, desce Nossa, ia ser muito louco, né, cara? Tem tudo a ver com o Asgard, com as coisas do Thor do Loki, velho Baixou, 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 baixou Pegou! Hipogrif Que beleza, conseguimos Pegamos um hipogrif, galera Nossa, cara, consegui, galera, consegui, mano Vou voltar pra casa pra gente domar esse cara aqui, velho Ô, caramba Deixa eu deixar minhas coisas aqui E agora, o que a gente precisa é da nossa Filosofo Stone Eu vou pegar mais alguns safaris net, cara E a gente vai tentar achar dois bichos diferentes Vamos procurar, vamos dar uma olhada por aí Vamos ver se a gente acha um porco, alguma coisa assim, cara Aí, galera, achamos aqui, ó, a casa do Manozeio Certo? Pegamos aqui uma cenourinha Aí, Manozeio, obrigado pela cenourinha Uh! A gente tem que fazer um lugar pra reproduzir os coelhos, galera Certo? Bora lá voltar pra casa, então Algumas madeirinhas Pode fazer com madeirinha mesmo Vamos fazer aqui um lugar pra reprocriar esses coelhinhos, tá ligado? Eles não podem pular, então a gente vai ter que deixar eles aqui, ó E a gente mata só alguns deles, porque senão a gente vai se ferrar, tá ligado? Ô, meu filho Porra Aqui eu acho que ele não pula dois de altura, não, né, mano? Eu acho que ele não pula dois de altura, não Mas vamos fazer um pouco maior E agora, galera, tudo que a gente tem que fazer é trocar o mob Até vir o mob que a gente quer Que, no caso... Aí! Coelho! Boa! E vamos dar comidinha pra eles, pra eles cruzarem Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Aê! Fica aí, viu? Vai pular, não Tem demência? Vamos fazer aqui uma pequena farmzinha de coelho Pra nós, de vez que a gente consegue o... O pezinho do coelho, cara A gente precisa do pezinho do coelho Ah, vai ter que matar os bichinhos, cara Eu não queria, cara Mil milhão de anos depois É, galera, já, já multipliquei aqui Certo? Só deixei só esse carinha aqui com o chapéu Apesar de eu querer o chapéu dele, mas enfim Porém, eu poupei vocês da cena fria e feia E fria e calculista Certo? Já tem aqui três pezinhos de rabbit Tá, galera, vamos colocar aqui, ó Certo? Vamos ficar segurando aqui na mão Vamos sortar ele Pra ele não correr A gente já Amarra ele Amarrou E agora a gente vai sortar O pezinho na frente dele Pega aqui, pega aqui Pezinho de coelho Aí Aí, come Come Já é meu? Já é meu? Você já é meu? Já é ou não é? Ele já é meu, galera Infogriffo Olha aí Que maravilha Já é meu? Já é meu? Que maravilha, velho Olha aí, galera Olha aí O hipogriffo Olha aí Olha aí Olha aí Ah, meu Deus do céu Olha aí Olha aí Galera Que da hora Olha ali, ó Outro baú Aí, galera Agora que a gente tá com a nossa galinha voadora Aqui, ó Bonitona Vamos lá no Mano Carlinhos Apostar uma corrida com o dele, galera Só que, ó Eu tô aqui com a minha arma secreta Cadê? Vou colocar essa galinha aqui, ó Na hotbar Não sei se ela corre mais, mano Mas vamos ver Vamos ver se ela corre Se ela ajuda a correr mais Com o hipogriffo também, galera Vamos lá, vamos lá Vamos na base do Carlinhos lá Vamos voar, galinha Galinha voadeira Eita Que galinha voadeira esquisita Olha a minha filha Tá com a artrose E aí, Carlinhos Ô, Raul O que é você? Tô aqui, ó Tô voando na tua cabeça Cadê? Aqui, ó Em cima da sua cabeça, cara Peguei o hipogriffo também, Raul Peguei o irmão do seu Aí, ó Nossa, esses hipogriffos É muito legal, né Que é metade cavalo Metade urubu Metade urubu Não é? Cara, será que eles cruzam, Carlinhos? Não é que eu fazer uma frota de hipogriffo Pra galera, velho É verdade, né Dá pra todo mundo hipogriffo, né É, cara Cruzar o meu e o seu Marronzinho, cinzinho, ó Nossa, mas eu percebi Que você não tem nome, velho Não, depois eu coloco o nome Eu vou pedir Eita, sai daí, Carlinhos Ai, meu Deus Eu vou pedir pro meu colocar Eu vou pedir pra galera Colocar um nome, mano Ah, mas então, vem cá Vem cá Tome esse livrinho aqui pra você Aí, ó Pegou Pega aqui no posto de mano, ó Aí, ó Aí, ó Boa Aí sim, Carlinhos Nossa Deixa eu até guardar aqui, ó Então Queria ver com você Se nós não disputamos Quer disputar uma corrida Quer ver qual que é o mais rápido Dos hipogriffos Ah, eu acho que é o meu, né Bonitão Sarado Vamos disputar uma corrida Valendo um packzinho de diamante Pequzinho, velho Então, hein Então, vou fazer o seguinte A gente sai daqui Vai até lá E volta E quem chegar aqui em primeiro Ganha um pack de diamante Depois do três, hein Olha lá Um, dois, três E já caiu Olha o senhor Estava na frente, Raul Porra, mas eu falei que era do três Ai, caramba Eu fui olhar pra trás O cara se me passa Tô indo Acho que é pra cá, ó Porta pra cá Pra esquerda Cadê você? Tô tá certo Tô tá certo Eita Pega Fui olhar, cara Aí, ó Aqui, ó Aqui tá a casa deles Aqui, né A casa deles Nossa, de quem que é essa casa aqui? Nossa, tá aqui por quê? Ah, esse aqui é o Rancho do Tezercraft O Rancho do Tezercraft Tá aqui Olha o cara conversando, mano Eita, é Eu tô vendo, você viu? Nossa, que loucura, cara Eu vi também Desconversal Ih, cara Ih, mano Não sei se é aqui não, Carlinho Nossa, eu tô perdido, mano Não, eu acho que eu me perdi também, né Cara, outro hipogrifo aqui, ó Ih, cara Bonitão Ah, cara Eu não sei Você tá aqui comigo? Eu me perdi, eu me perdi É só voltar pra casa Volta pra casa Vamos ver se ele consegue voltar primeiro Eu entendo Aí, ó Ele tá falando do seu Rimaro Eu tô chegando em casa Ih, ih Ah, já chegou, cara Ah, mano Nossa, mas esse bicho aqui é muito ruim, véio É, ele é muito lusinho E aí, galera, bom? E aí, e aí, Rimaro, bom? E aí, vocês estão por aqui ainda E criar uma só negócio pra você Calma aí, né? Já vai aí, já Deixa eu só apagar aqui Porque eu perdi a corrida pro Carlinho, mano Entre o dinossauro e tomei até um susto Vocês vão entender porquê, véio Calma aí, eu já até sei Já até sei o que que é Já até sei o que que é, véio Ô, 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 Carlinho Vamos lá no Rimaro lá, Carlinho Vamos lá que eu pago, sei lá Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que ele quer Ô, Carlinho, falaram que sua base tá bugada O que aconteceu, mano? É, não Vai lá pra você ver Fica tocando É inevitável É inevitável Eu vou lá em vídeo pra ter experiência Cansado, véio, de falar Ele tá até Ai, é inevitável Engraçado, véio Aí, tamo aqui já Preparado? Cadê? Como é que sobe aí? Ah, já tá aqui Aqui, ó Vai, ó, fica aí fora, hein Que é meio que perigoso É perigoso? É perigoso? Um, dois, três e... Eita, olha o que que é, cara Ô, Johnny, véio Ô, Johnny Ele ataca? Ele ataca? Ele ataca, ele ataca Cuidado que é um hit só Cuidado, véio Cuidado, cuidado Eita Aí, sentou Olha, sentou, véio Sentou, olha que bonito Cara, e o mais massa Sabe o mais massa? Que ele só come animal vivo, véio Ah, é? Sim Você tem que pegar uma ovelha, né? Cara, faz uma farmzinha de ovelha, né? Deixa eu pôr spawnando aqui dentro Pra virar o parque dos dinosauros Sim, mas... E sabe o mais massa que eu escrevi que tem no mod? Vem cá, vocês dois Aqui Olha isso aqui, ó Cadê o Raul? Tô aqui, tô aqui Ô Raul, olha isso aqui, ó Ah, tem uns carrinhos, né? Ah, os carrinhos, da hora, cara Olha, tem que pegar na grama, né? É, olha o chão, olha o chão Vai lá, vai lá, dá um rolê Olha que da hora Eu tô pensando em te fazer um vídeo, tipo Passando na casa da galera, dando um rolê, sabe? Da hora, cara, da hora Sobe tudo, sobe tudo, ó Tenta reproduzir uns dodô Aí você dá pra galera de estimação uns dodôzinhos Aqui é tipo a garajinha, ó Fica tipo fazendeiro mesmo, tá ligado? Caraca, fazendeiro dos dinossauros Tem gente que cria galinha, né? Mas o Rimario cria dinossauro, filho Tá maluco Mas tá ficando massa, né? Aqui o ranchinho Tá, tá da hora pra caramba, cara Nossa, o Carlinho tá muito bugado pra mim, Carlinho É, velho Esse hipogrifo equivocou a gente, meu Raul Olha, olha as nossas galinhas aí, ô Rimario Vai, uns tem cala, né, Raul? Uns tem hipogrifo, né? O Raul, a minha não é galinha, velho A minha é urubu Urubu Aí, galera Infelizmente a gente perdeu a corrida pro Mano Carlin Mas também, né, ficou muito estranho, cara Eu parei lá, fui ver o que que tava acontecendo lá A gente foi lá ver os dinossauros do Rimario Acabou que eu perdi Mas não tem problema, não Mano Carlin tá sempre ajudando nós aí E diamante não é problema pra gente Certo, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um vídeo aí, tranquilão De boa, certo? Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal aí, galera Lembrando que a gente faz live todo dia lá na Twitch Sete e meia da noite, certo? Muito ultimato lá, galera Cola em cal É bem legal Se você quiser participar também Só colar, certo? E é nóis, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço, ó Ficar aqui do lado da nossa galinha Urubu Urubu Planador Certo? Deixa o nome dele aí, galera Nos comentários aí Certo? E é isso aí Urubu Planador Como é que você tá? Falou, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço e valeu!